Fim de caso amoroso termina em facadas. A briga aconteceu entre ex-cunhadas em Vila Velha. Casa de aposentada desaba com a chuva em Viana. A idosa de 72 anos perdeu tudo. A filha entrou em desespero. O meu aberto, você compra minha mãe, porque é móvel, a gente compra, casa e a gente constrói. E minha mãe? Quem dá minha mãe pra mim de volta? Eles não acreditam na punição, por isso, abusam em frente às câmeras de segurança. O cidadão fica trancado enquanto eles fazem a festa em residências e comércios. São vários flagrantes de assaltos. Pode ter câmera, pode a polícia passando, encostada perto. Eles só mudam de rua, de esquina e continuam a mesma coisa. No interior do estado, a ousadia também é gigantesca. Esses assaltantes invadiram a casa da família às duas da tarde. Amarraram o morador e fugiram levando os dois carros cheios de eletrodomésticos. Vasculharam a casa toda, ameaçando, né? O tempo todo, queria saber onde ficava o dinheiro. O dia D contra o mosquito que não para de fazer vítimas. Forças armadas vão atuar em mais de 50 bairros para combater o Zika vírus. A noite de medo em Vila Velha, bandidos dispararam mais de 80 tiros, foram três baleados e um morto. Os assassinos chegaram de carro e desceram do veículo atirando. Alguns moradores chegaram a contar que viram eles recarregando as pistolas. Mulher é presa com droga dentro do ônibus. A cocaína veio de Minas Gerais para abastecer bocas de fumo em Cariacica. É hora de eliminar toxinas e diminuir o inchaço. Se você é da turma que exagerou nos dias de folia, não pode perder o Nutri Dicas com Gabi. Ela ensina saladas que vão te deixar mais leve e com menos peso na consciência. Tudo isso e muito mais, daqui a pouco, no retorno do Tribuna Notícias, primeira edição especial de sábado. Até já! Boa noite e tarde para a gente e esse é o último final de semana com horário de verão. Semana que vem, tudo volta ao normal, ainda bem. A sexta de chuva forte provocou estragos em várias regiões. Em Viana, uma casa desabou. A aposentada de 72 anos perdeu tudo. Só saiu com a roupa do corpo. Que triste, né? Várias famílias correm o mesmo risco, viu? Ontem foram prejuízos materiais. Mas a grande preocupação é com vidas que podem se perder. Vamos ver. O que foi construído ao longo de 72 anos de vida agora virou entulho. Os destroços são o que restou da casa de uma aposentada que precisou ser levada para a casa de uma filha. Ela não aguentou olhar para essa cena triste. A casa tinha dois cômodos, quarto, cozinha e um banheiro. Simples, mas construída com amor. Tudo agora virou lixo. A geladeira e o fogão que tinham acabado de ser comprados agora são sucatas. Roupas, documentos, dinheiro, tudo foi perdido. A construção ficava à beira do Rio Formate, no bairro Operário, em Cariacica. É a divisa com o bairro industrial em Viana. Uma das filhas da aposentada mora na casa da frente. Dona Lídia, que é auxiliar de serviços gerais, saiu do trabalho e veio correndo socorrer a mãe. Uma noite que ela não vai esquecer jamais. Eu ligaram para a Elisongia, que é a funcionária do mesmo trabalho que eu trabalho, só que ela é porteira. Eu falei assim, o que está acontecendo, Elisongia? Ela fica calma. Ela falou assim, o que está acontecendo? Ela falou, a casa de sua mãe caiu. Eu já vim chorando do outro, me perguntaram assim, o que está acontecendo? Você está passando mal? Você não está passando mal não, só alguma coisa aconteceu na minha família lá, não está passando mal não. Mas a casa da minha mãe desabou. O tempo todo dia eu estou chorando no 11. Porque o meu medo, minha mãe está machucada, porque eu não tenho um pai. Então, foi assim, pode pedir a minha mãe. Aí eu peguei e saí doida. Você tinha medo era que tivesse acontecido alguma coisa com ela? O meu medo aconteceu com a minha mãe, porque é móvel, a gente compra, casa a gente constrói. E minha mãe? Quem dá minha mãe para mim de volta? Ninguém dá minha mãe para mim de volta. Então, o meu medo era isso aí. Mas graças a Deus minha mãe está aqui, graças a Deus está bem. Graças a Deus ela está bem. A mãe de Lídia morava aqui há cerca de cinco anos. A família sabia que a área era considerada de risco, mas pretendia sair dali. As placas na beira do rio já deixam claro que a área é crítica. O problema é que a família guardava uma casa em um programa habitacional do governo federal. Só que são anos de espera. Sem ter para onde ir e sem condições de pagar aluguel, o jeito foi permanecer no local. Moradores de Cariacica e Viana seriam beneficiados com o programa. São famílias que sabem do risco que estão correndo, mas que aguardam uma ajuda do governo para que acidentes como esse não se repitam. A aposentada acabou saindo de casa apenas com a roupa do corpo. Perdeu tudo o que estava dentro da residência. Desta vez, foram apenas prejuízos materiais. Mas é só dar uma olhada ao longo do rio que a gente percebe que outras casas também estão em situação de risco. O medo das pessoas que vivem aqui é que os prejuízos deixem de ser materiais e que daqui a pouco vidas sejam perdidas. Todo mundo assinou papel de Viana aqui. Nós assinamos que ia tirar o pessoal da beira do rio. Nunca tirou o pessoal da beira do rio. Fizeram apartamento, fizeram casa. Pegaram, não sei o que fizeram com as casas. Aqui para baixo, o pessoal continua na beira do rio. Quando o rio enche, sabe o que eles fazem? Bota o botinho. Para poder salvar as pessoas, tirar o pessoal. E botaram na escola, estão na creche. Aí depois o rio baixa, volta todo mundo para casa? Pessoal, volta para casa, de volta. E a vida não foi como? Olha, dona Lídia, a prefeitura de Viana disse que já fez o levantamento das necessidades de moradia em todo o município, viu? Aguarda a resposta do governo federal. Em relação à casa da sua mãe, afirma que está prestando assistência e vai conceder para ela o aluguel social. Estamos de olho. Agora, a história de uma briga entre duas amigas. Uma delas esfaqueou a outra em Vila Velha. Quem explica todo o motivo é o nosso repórter, Jailson Ferreira. Foi nos fundos desta casa que a jovem de 23 anos acabou esfaqueada. Ela levou dois golpes na cabeça. O crime aconteceu ontem à noite na rua Paulo Neves, em 1º de maio, Vila Velha. De acordo com a polícia, a vítima veio até a residência para conversar com uma amiga, que seria a ex-namorada do irmão dela. A vítima pretendia pedir para que a amiga deixasse o irmão dela em paz. É que a jovem não aceitava o término do relacionamento. Ela vivia pedindo para que a amiga informasse o telefone do irmão. Mas a vítima se recusava a falar. A conversa terminou com as facadas, mas ninguém sabe ao certo como começou. Vizinhos contam que tudo aconteceu dentro de casa e que a garota saiu ferida e com o rosto ensanguentado. Ela foi socorrida pelo irmão e trazida para o hospital Antônio Bezerra de Faria, também em Vila Velha. A jovem contou para a polícia que foi atacada pela agressora antes mesmo de começar a falar. De acordo com os vizinhos, a casa onde aconteceu a confusão é alugada. A agressora não foi localizada pela polícia. Só tem uma coisa a falar. A jovem ferida já recebeu alta. Veja o triste flagrante que o amigo do TN, o Paulo Sérgio, de Vila Independência, em Cariacica, registrou no trânsito. Essa idosa que você vê aí, ó, foi atropelada no final da manhã na rodovia do contorno. Tá vendo ela ali? O Paulo Sérgio contou que o ônibus passou por cima da perna dela nossa. Isso aconteceu quando a aposentada descia do coletivo. Foi muito sofrimento, viu? Os moradores chamaram o SAMU para socorrê-la. O motorista do ônibus também tentou ajudar. O agente, agente, claro, agradece ao Paulo Sérgio pelo registro. Lembrando que você também pode mandar o seu flagrante para o nosso bombadão WhatsApp. WhatsApp, anote aí, 998-60-3355, 998-60-3355. Tá aqui, ó, tá? Agora sim. As imagens do abuso, os flagrantes da ousadia. As câmeras registram os assaltos, os arrombamentos. Os bandidos sabem que os equipamentos estão ali gravando tudo, olhando para eles. Mas a sensação de impunidade é tão grande que eles não se intimidam, não. Veja quanta cara de pau. Três câmeras de monitoramento e uma casa toda gradeada. Foi o medo da violência que fez com que esse funcionário público investisse pesado nesses itens de segurança para a residência da família. Já tentaram pular aqui o muro, já. Aí minha mãe colocou lá na esquina, eu falei assim, eu vou colocar também, que é muito bom segurança, ter segurança. A gente sabe quem passou, quem chegou no portão, sabe tudo que está se passando aí na rua. A sensação de segurança causada pelo equipamento incentivou um vizinho a estacionar o carro na frente da casa dele. O vizinho acreditava que as câmeras fossem inibir a possível ação de criminosos. Mas não foi bem isso que aconteceu. Reparem neste homem que passa pela rua de bicicleta. Em momento algum se incomoda com a presença das câmeras. O homem força a porta do carro com as mãos em um dos pés até que consegue arrombá-la. Ele entra, permanece dentro do carro por alguns instantes e sai tranquilamente. Cara de pau mesmo, para vir arrombar um carro embaixo de uma câmara, está demais. É, eles estão cada vez mais ousados. O que dizer desse casal que entra na lanchonete em Jacaraípe, na Serra, agarradinho? O homem, identificado como Arnóbio de Jesus, de 51 anos, sorri e aparenta tranquilidade. Está acompanhado de uma adolescente de 17 anos que vai direto para o caixa. Ela pega uma bolsa e vasculha tudo em busca de dinheiro. Enquanto isso, o proprietário é feito refém nos fundos do estabelecimento. Esse outro bandido foi mais esperto. Quando percebeu que estava sendo filmado, deu um jeito de tampar o rosto com uma camisa. Assim, ele levou cerca de dois mil reais de um supermercado em São Francisco, Cariacica. E tem aqueles que já estão acostumados com as câmeras, como esses dois aí, que assaltaram uma padaria em Serra Sede. Eles usam capacetes, mas nem se importam de abrir a viseira. Na opinião desse especialista em segurança, essa mudança de comportamento dos criminosos, que até pouco tempo se intimidavam com a presença das câmeras, tem a ver com a sensação de impunidade. Caiu na rotina. O bandido não acredita mais que ele vai ser pego, punido ou algo do tipo. Caiu na rotina. Além de, em muitos casos, ser mal posicionado a câmera, mal qualidade e coisas do tipo. De um lado, cidadãos acuados, presos dentro de casa, cercados por grades e câmeras. Do outro, bandidos ousados, que não se incomodam em serem filmados por falta de punição. Será que vale a pena continuar investindo em segurança? Tem gente que já perdeu as esperanças. É que fica difícil acreditar que, depois de tudo que acabamos de ver, o investimento em segurança não seja dinheiro jogado no lixo. Pode ter câmera, pode a polícia passando, encostada perto. Eles só mudam de rua, de esquina e continuam a mesma coisa. A legislação brasileira e a experiência dizem que não. Afinal, a segurança pública também é dever do cidadão. A segurança pública não tem efetivo hoje para poder fazer a tua segurança e a minha. Então eu tenho que usar algum recurso. Então o recurso que eu tenho eu vou utilizar. Nós juntos temos que somar forças para combater, para enfrentar, para inibir a ação criminosa. Cara de pau não merece injeção de cupim, não merece injeção de grade. Tem mais! E as câmeras de segurança também não impedem os assaltos no interior do estado, amigos. Famílias estão assustadas. Os roubos a residências acontecem a qualquer hora do dia. Na região serrana, por exemplo, bandidos invadiram uma casa, amarraram o morador e fugiram levando os dois carros da família cheios, cheios de produtos roubados. A imagem do vídeo monitoramento da casa mostra os bandidos chegando e entrando na residência por volta das duas da tarde. Todos estão encapuzados. Dez minutos depois, dois deles voltam para a garagem e abrem os carros. Eles manobram o veículo e estacionam próximo à porta de entrada da casa. Um deles abre o porta-malas e deixa o veículo preparado para a fuga. Depois o bandido vai até o outro veículo e em seguida volta para o interior da casa. Essa ação criminosa aconteceu em Venda Nova do Imigrante, região serrana do estado. A irmã da vítima, sem se identificar, conversou com a gente pelo telefone. Ela conta a crueldade dos bandidos. Essa é a terceira vez que a casa é envolvida. invadida por assaltantes. No ano passado, duas vezes eles entraram quando não tinha ninguém em casa e levaram muita coisa também. É demais, demais. Meu irmão, por exemplo, não sabe o que fazer. Onde ele vai ficar? A mulher dele está grave. A gente não sabe o que fazer. Ele tem a casa dele, mas não tem como ficar na casa dele. No fim do mês passado, um casal de idosos foi feito refém por bandidos armados. Uma das vítimas foi agredida e amarrada no banheiro. Como dá para ver nas fotos, a residência foi revirada pelos invasores. Isso também aconteceu em Venda Nova do Imigrante. Os idosos estavam dormindo quando os criminosos chegaram. Naquela mesma noite, outras duas residências foram invadidas. Os moradores da região estão muito assustados com a onda de violência. Todos amedrontados. Todos amedrontados. A gente está começando a se organizar para poder realmente cobrar. As autoridades em geral, uma resposta. Uma resposta mais enérgica. Porque do jeito que está, não tem condições de continuar. Bandidos e corrupção. A praga da nossa sociedade. A polícia militar informou que após o roubo, buscas foram feitas, mas ninguém foi detido. E disse que a região tem patrulhamento. Mesmo assim, garantiu que na próxima segunda haverá reforço no policiamento. O dia D de combate à dengue. A mobilização contou com a presença de ministro, prefeito, agentes de saúde e forças armadas. A casa da dona Marideia foi uma das visitadas. Locais onde o mosquito da dengue costumam se reproduzir, foram vistoriados. Mas, para a alegria da aposentada, que investe pesado na limpeza da casa e prevenção do mosquito, nenhum foco foi encontrado. A gente limpa, né? Só a limpeza mesmo. Pronto, não tem aquela plantinha ali comigo, ninguém pode só. Sempre limpando. A mobilização, que também contou com a presença do ministro de Ciência e Tecnologia, acontece simultaneamente em todo o país. Inclusive com o acompanhamento de militares das forças armadas. Para o ministro, apesar do estágio avançado das pesquisas para a produção de uma vacina eficaz contra o mosquito, o combate ao Aedes aegypti continua sendo a principal arma contra as doenças transmitidas por ele. Existem diversas iniciativas muito promissoras na área de produção de vacina, principalmente contra o mosquito da dengue. Nós já estamos avançados na organização de um pacote nessa área, na área de produção científica mesmo. Agora, até lá, o que resolve é matar o mosquito que está vivo e não permitir que nasçam novos mosquitos. A principal preocupação das autoridades é quanto à conscientização da população brasileira, que possui importante papel na prevenção dessas doenças. Essa agente de combate a endemias contra os locais preferidos do mosquito. O importante é isso, estar mantendo sempre os ralos fechados. Ou, quando é água corrente, não tem nenhum risco. Atrás da geladeira, agora tem bastante recipientes com água e tem encontrado bastante foco atrás da geladeira. A preocupação com a grande incidência de focos do mosquito da dengue nas caixas coletoras das geladeiras foi apresentada ao ministro, juntamente com uma possível solução. Na opinião do prefeito da capital, o problema pode ser resolvido de forma eficaz nas fábricas mesmo. Pedimos ao ministro para que cuide de uma questão muito simples, mas que é uma questão fundamental. Os fabricantes de geladeira no país precisam de mandar as geladeiras com a tampa naquele recipiente que tem atrás. Aquilo ali se tornou uma armadilha. Na capital, além de visita a residências, a mobilização contou com campanha educativa sobre o combate à dengue nas ruas e no trânsito. Desde o início do ano, mais de 10.700 casos de dengue foram registrados aqui no estado. E uma morte relacionada à doença está sendo investigada. Até agora, a região sul é a que mais preocupa as autoridades. Por isso, todos os esforços estão sendo redobrados. Tem ano que tem menos casos. Em 2013, por exemplo, nós tivemos mais de 80 mil casos. Em 2014, isso baixou na casa dos 20 mil. Em 2015, foi para 40 mil. A preocupação da Secretaria de Estado da Saúde é que a gente entrou janeiro notificando em torno de 2 mil casos por semana. Ainda estão previstas outras duas etapas da campanha. A primeira já será realizada na semana que vem. A intenção é também visitar escolas para reforçar o trabalho de conscientização com crianças e adolescentes. É isso aí, todo mundo mobilizado para matar o mosquito da dengue. Em Vila Velha, 80 tiros, 3 baleados, 1 adolescente morto. Bandidos promovem o terror no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, viu? Para eliminar os rivais do tráfico. Os assassinos recarregaram as armas várias vezes. Um rastro deixado pela violência. Ao longo da rua José Bernardino Sena, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, as marcas de tiros que causaram pânico nos moradores. Nos portões, pelo chão, na lataria dos carros, até no vidro de uma van que estava estacionada. Três rapazes foram baleados por volta das 7 horas da noite. Um deles morreu na hora. Lucas Emanuel da Silva, de 15 anos, foi assassinado com 4 tiros. Um outro adolescente, também de 15 anos, foi atingido e socorrido para a maternidade de Vila Velha. A terceira vítima é o Wallace Santos Rocha, de 25 anos, que foi baleado na cabeça e socorrido consciente para o hospital Antônio Bezerra de Faria. Segundo testemunhas, as vítimas estavam sentadas quando foram surpreendidas pelos atiradores. A polícia ainda não sabe quantos homens teriam participado da ação. O que se sabe até o momento é que os assassinos chegaram de carro e desceram do veículo atirando. Alguns moradores chegaram a contar que viram eles recarregando as pistolas. Os homens atiraram várias vezes. Foram ouvidos cerca de 80 tiros. Na fuga, os bandidos deixaram um carregador de pistola 380 para trás. No local do crime, foram encontradas cápsulas de 380 e de pistola calibre .45. Os bandidos fugiram e ainda não foram identificados. A polícia acredita que o ataque pode estar relacionado com a guerra do tráfico de drogas. As três vítimas podem ter ligação com a gangue que controla o tráfico na região. A divisão de homicídios e proteção à pessoa vai investigar o caso. Entrou no tráfico, está procurando a morte. Pedimos o estado de saúde dos baleados para a Secretaria de Saúde, mas a César não informou até o fechamento desta edição. Opa, barulhinho do WhatsApp, participação de amigos do TN. Agora é a vez do Fábio de Rio Marinho. Veja o perigo no trânsito. Taino, que bagunça que está virando o nosso trânsito, Taino. Olha só, em tempo de tombar. Olha aí, é o cara. Vai tombar, hein? O cara é muito doido da placa lá. Filma a placa lá, lá. Olha a placa lá. Jesus, que perigo. Que perigo mesmo, olha. Ixi, rapaz. Como que o carro desse anda, velho? A areia está do lado do... Onde está caindo, o homem está do lado de onde está caindo. Olha só. Eita! Que doideira, olha. O carro está só bagaço, está que nem uma cana, tudo machigado, olha. Agora é triste. Está caindo, está caindo. Gente, que loucura. O Fábio gravou essas imagens na avenida do bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Esse motorista tinha que ter passado por algum policial, né? Com certeza, ele não seguiria adiante. Se eu estivesse no outro carro, eu ia gritar, rapaz, isso vai cair. Valeu, Fábio, pela participação no TN. Obrigado, viu? E você, salva aí o número do nosso WhatsApp. Um dia você pode precisar. 998-60-3355. 998-60-3355. Jovem é descoberta dentro de ônibus trazendo cocaína de Belo Horizonte para um traficante de Carecica. Um cão farejador ajudou a polícia a encontrar o entorpecente. Ellen Carolina da Vitória Bonasa, de 21 anos, foi presa ontem à noite. Segundo a polícia, ela trazia um quilo e meio de pasta base de cocaína escondido na bolsa. A suspeita foi abordada pelos investigadores da Polícia Civil em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Viana. A ação integrada foi feita durante uma operação das Polícias Civil e Rodoviária Federal, na BR-262. De acordo com a polícia, a mulher estava em um ônibus de viagem. O coletivo saiu de Belo Horizonte, com destino a Guarapari. Ele foi abordado pelos policiais por volta das 10h50 da noite. E todas as bagagens foram verificadas com a ajuda de um cão farejador. Ellen confessou para a polícia que buscou a droga em Belo Horizonte. O entorpecente seria entregue para um traficante em Vasco da Gama, Cariacica. Ela foi autuada por tráfico e associação ao tráfico de drogas. E encaminhada ao presídio. Sábado, 13 de fevereiro, é hora de conferir o que é destaque no Jornal da Tribuna de hoje. Polícia investiga mais de 10 mil nas redes sociais do Estado. Especialistas explicam a nova lei de terreno de marinha. Aqui na foto principal, aos 110 anos, dona Leopa se cadastra para votar. 15 blocos comandam festas hoje e amanhã. Forças armadas em 53 bairros hoje para combater o Zika vírus. E ainda é destaque no Jornal da Tribuna deste sábado. No AT2, a beira da morte por causa de uma bactéria. Nova geração não sabe o que é amizade, diz historiador. E no caderno especial sobre rodas, sedã com mordomo a bordo. Sabadão e você tá aí, jogado no sofá, destruído, né? Aproveitou tudo no carnaval e agora tá passando mal. Bonito, né? Ainda bem que existe o Nutri Dicas pra te salvar. É isso mesmo, Luísa. Depois de muito petisco, bebida alcoólica, o nosso organismo fica intoxicado. Então vem os sintomas, né? Retenção de líquido, dor de cabeça, aquela moleza, o inchaço, né? Então a gente tem que fazer uma mudança de hábitos gerais pra gente poder recuperar esse organismo. É tipo dar uma limpada. Isso mesmo, um detox. Entendi. E como que a gente faz isso? Tem gente que não gosta de suco, que a gente já ensinou aqui e não tá fazendo. Tem outras opções? É isso mesmo, Luísa. A gente pode fazer também na versão de salada. Porque às vezes a gente acha que o detox é suco e chá. E como eu já falei em quadros anteriores, o detox nada mais é do que a gente comer e comer bem. Então a gente evitar o álcool, evitar comida com muito sal, os condimentos, né? Os embutidos, então presunto, mortadela, enlatados. Isso tudo a gente tem que evitar e abusar de uma alimentação muito mais natural. Agora sim, como dá um susto no organismo? Tem tipo um período pra evitar isso por mais tempo possível? Como é que faz? Tipo uma semana sem comer nada industrializado? O ideal é a gente fazer um detox de uma semana e até 15 dias. Não exceder esse período. Mas também não demorar muito pra poder iniciar. Porque senão depois pra recuperar o que a gente alcançou aí nesse carnaval vai ser difícil. Entendi. E o que você separou aqui pra gente? Olha, Luísa, eu separei a folha verde que eu trouxe o alface, mas a gente tem o alface roxo, a rúcula, espinafre. A gente tem que abusar das folhas verdes porque elas ajudam muito na desintoxicação, que é a limpeza do fígado. Que é o órgão que a gente trabalha mais pra poder estar metabolizando tudo que a gente consome. Eu trouxe o gengibre, que é extremamente termogênico. Então a gente vai fazer uma salada com a folha verde, o gengibre, a beterraba, a cenoura. Que também ajuda aí nesse processo de limpeza de fígado, de rim, né? E aí sempre algum grão. Eu coloquei pra vocês aqui o arroz negro, que não é um arroz de ser muito fácil encontrado, mas que quando a gente consegue consumir ele, ele ajuda muito nesse processo de desintoxicação. E também a quinoa, que é um grão que além de auxiliar na desintoxicação do organismo, tem bastante proteína. Agora eu achei curioso, porque aqui tem um molho. Pode usar molho, porque a gente tem dificuldade de comer salada sem molho. Mas esse aqui é caseiro? É caseiro, é só bater no liquidificador azeite, vinagre e um pouquinho de sal e eu coloquei um pouquinho de mel. Só bater tudo e aí o nosso molhinho tá pronto. Claro que a gente não vai abusar, né, Luísa? Pra um prato de salada a gente pode colocar duas colheres de sopa desse molhinho. Já dá um sabor legal e também no molho a gente encontra bastante benefício. Entre uma refeição e outra, o que você indica aí pro pessoal? Bastante fruta, bastante chá, chá verde, chá de hibisco, cavalinha, alcachofra. A gente pode misturar o chá no suco, então bater um abacaxi com o chá verde. A gente pode abusar bastante dessas coisas. Lanchinhos leves, pequenos, né, mas que a gente também vai estar buscando sempre a reposição hídrica do nosso organismo. E sem esquecer da água. Água sempre, né? Tem que ter água, sempre muita água, no mínimo dois litros de água por dia. E reforçando que os alimentos também auxiliam na hidratação, principalmente as frutas. Melão, melancia, abacaxi, laranja. Entendi, então é isso. Adorei, gente. A gente vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais Nutridicas, mas você também pode sugerir uma pauta aqui pra Gabi. É isso mesmo. Se quiser enviar sugestões é só me achar nas redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram é só digitar Nutridicas com Gabi. Como é que é depois das Nutridicas? Você ainda está desanimado? Então vou te dar uma injeção de ânimo. É isso aí. Você busca emprego? Vamos divulgar novas vagas. Não saiam daí! E eu volto rapidinho com o Tribuna Notícias, primeira edição especial de sábado. Até já! Volta pra divulgar novas vagas de emprego pra você. São chances pra empregada doméstica, diarista, vendedor, manicure e secretária. Aproveite o sabadão e faça cadastro no site. Anote aí, tá? Cine.com.br Excelente tarde pra você. Logo mais às 7h20 da noite tem mais informação aqui no Tribuna Notícias. É o segunda edição. Tchau amigos e até lá!